Vamos lá então, está no meu quadro aqui o nosso título, o nosso quadro aí, o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco no terceiro ai. Escritura bíblica está em Apocalipse 14, verso 9 a 11, que diz assim, E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para tudo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Muito bem, aqui está falando do sétimo anjo, na verdade. E é interessante notar que a Bíblia separou os três últimos anjos, porque eles são especiais. E é nessa parte final aqui desses anjos que eu quero enfatizar um pouquinho. Nós vamos ver aqui, em Apocalipse 8, 13, mostra para nós claramente que esses três últimos anjos estão conectados com os três A's. Diz assim, E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu. Isso quando eu já tinha passado quatro trombetas, né? E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, Ai, 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 Dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar. Então, ainda faltavam três anjos, não é? E esses três anjos tinham que tocar as suas três trombetas, não é? Tinha que tocar as suas três trombetas. Esse é o nosso texto principal. Vou voltar aqui daqui a pouco. Vamos lá, então. No meu quadrinho, vamos botar meu quadrinho aí para nós começarmos onde nós paramos no programa passado. Diz aí, ó. Nós estamos vendo o rapto. Então, o rapto acontece. Deixa eu estar aqui desenhado. Já desenhei para vocês. Para nós economizarmos tempo, que foi exatamente onde nós tínhamos parado. Então, o rapto acontece. A noiva sobe. Aqui, essa flechinha aqui. E Satanás desce. Satanás, isso é muito importante entender que Satanás só desce para o seu cavalo-baio depois que a noiva sobe. Então, não há luta entre cavalo branco e cavalo-baio do lado de cá. Está bem assim? Eu vou mostrar as citações para vocês daqui a pouco. Não há luta de cavalo branco, Cristo e cavalo-baio do lado de cá. Porque o profeta disse claramente para nós. A Bíblia diz claramente para nós que a noiva sobe. E depois que a noiva sobe, então ele desce. Quando a noiva subir, ele desce. Então, não há um embate do lado de cá. E, olha, antes de eu começar a falar aqui, nesta noite, eu quero que vocês anotem uma coisa muito importante aí. Tudo que eu estou falando nesses últimos programas, eu estou falando de eventos literais. Não estou falando de eventos espirituais. Estou falando de eventos literais que vão acontecer. Estou partindo do ponto de vista literal dos quadros bíblicos. Não espiritual, porque eu poderia aplicar eles espiritualmente também. As escrituras têm aplicações compostas e podem ser aplicadas no campo, na esfera espiritual, na esfera eclesiástica. Mas, nesta noite, como nos últimos programas, vocês têm visto que eu tenho feito um esforço enorme para trazer a aplicação literal, os acontecimentos literais do livro de Apocalipse. Não os espirituais, não os espirituais, literais, o que acontece aqui na Terra. A igreja verdadeira, a igreja falsa, as virgens nécias, não as coisas espirituais. Vamos lá, então. Continuando aqui. Bom, a noiva sobe no rapto, Satanás desce. Quando Satanás desce, ele se encarna no chefe e ele espalha esse espírito para todos os outros reis da Terra, que fazem um acordo com ele, como nós vimos aqui, que eles dão o seu poder à besta. Quer dizer, entram em um acordo de paz com ele, fazem o que ele quer, obedecem tudo o que ele pede para fazer. É aí que começa a perseguição, porque não há perseguição sem que eles primeiro entreguem o poder à besta. Então, a perseguição só começa do lado de lá, não do lado de cá. A noiva não passa pela hora da tentação. Livrar-te-ei da hora da tentação. A igreja não é livrada e a igreja entra direto para o período da tribulação. Então, nós somos livres disso. Nós não passamos pela perseguição, mas a igreja cai direto nessa armadilha do diabo. E ele vai fazer justamente isso para tentar pegar a igreja e vai conseguir. Vai trazer uma grande perseguição, que o profeta disse que vai ser um grande boicote sobre a igreja, não a noiva. A noiva estará na glória por três anos e meio. Então, ele faz esse acordo de paz. Esse acordo de paz está ligado com o mundo financeiro, não é? Porque diz que ninguém compra, ninguém vende, Apocalipse 13. E as nações concordam. E sabe o que é interessante? O profeta disse que é um espírito ditatorial, não é? Que vem de Roma. E você pode ver que os líderes que estão entrando no poder nesse momento, mundialmente falando, todos eles têm tendências ditatoriais, inclusive, né? Uns personagens que vocês têm visto por aí, têm tendências ditatoriais, não é? Falas ditatoriais, autoritárias, não é? E por aí vai, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Parece que o momento está propício para que essas coisas possam realmente acontecer. Não é? Mas agora, nós falamos do período da tribulação, o acordo de paz, vai ter paz entre as nações, não é? E aí, no final da tribulação, esse acordo é rompido. E aí, acaba os três anos e meio. Acaba os três anos e meio. Acabou os três anos e meio? A minha grande pergunta é, para onde que a noiva vai? Onde que a noiva estará depois dos três anos e meio? Acabou a tribulação. Segundo as palavras do profeta, a noiva retorna para a terra. Não é? Acabou a tribulação, Moisés e Elias morrem, ressuscitam e sobem aos céus. Está na hora da noiva retornar para cá. É a partir desse momento que nós falaremos agora. Bom, quando essas nações percebem que foram enganadas, então, eles vão se revoltar contra a igreja romana. Sabe essa revolta que o povo tem tido contra um determinado partido aí, o Partido Vermelho? Sabe esse ódio, que eles são culpados de tudo que aconteceu no país, ninguém mais, é só eles. Então, isso vai acontecer com a população mundial se virando contra a igreja de Roma. E, para isso, eles vão se voltar para um outro poder. Eles vão dar as suas forças, vão se unir com outro poder. Veja o profeta falando disso aqui. Olha aqui, nessa citação. Está falando aqui do anticristo, que o mundo está pedindo por esse personagem. Nós estamos querendo ele. Nós também temos esta nação. Notem, ele conquistará todo o mundo religioso. Ele conquistará, fará uma aliança com o povo de Daniel, que eu acabei de falar para vocês, no começo da tribulação. Aqui está, tanto do povo gentil quanto com o povo de Daniel. Está vendo? Uma aliança com todo mundo, com todas as nações, Israel e as demais. Os judeus para as últimas semanas. E aqui estamos nós. Até mesmo mostramos no quadro essas coisas. Vocês viram perfeitamente. E aí, onde está? Graças a Deus. Aí está aquele sistema organizacional do diabo. É a raiz do diabo. Agora, não as pessoas lá. Não as pessoas. Eles são pessoas de Deus, muitos deles. Mas, querem saber, quando chegarmos lá, até entrarmos no soar dessas trombetas, porque aqui foi nos selos, as trombetas ele pregou um ano depois. E da próxima vez que eu voltar aqui, eu falarei sobre o soar das trombetas. Lembre-se, quando aquele último anjo, quando aquele terceiro anjo passou, dizendo, sai dela, povo meu. Quando aquele anjo voa, é ao mesmo tempo que aquela mensagem cai aqui para a última trombeta, a mensagem do último anjo, o último selo aberto. Tudo acontece ao mesmo tempo. Sim, senhor. Tudo dá uma guinada e se vai para a eternidade. Quer saber? Ao mesmo tempo que este camarada está conquistando, Deus vai fazer algo também. Não vamos dar crédito aqui só a Satanás. Vamos parar de falar nele. Está vendo? Enquanto esta grande coisa está acontecendo lá, este grande sistema acabando tudo, dando tudo nessas organizações, virando uma bola, numa união para que se ajuntem e se parem contra o comunismo. e sem saber que Deus levantou o comunismo para lhes conquistar. Opa, está vendo aí? Quer dizer, quem ri por último, ri melhor. Então, a igreja romana faz esse acordo, engana todo mundo. Quando as nações perceberem que foram enganadas, então, eles vão se voltar para o comunismo. E eles glorificarão o comunismo do outro lado da tribulação. É onde Deus vai engrandecer a Nabucodonosor, Deus vai engrandecer a Senaqueribe, Deus vai engrandecer o faraó. Deus vai engrandecer. Por quê? Para cumprir o plano. Deus vai engrandecer os Medo-Persas para destruir a Babilônia. Vocês estão entendendo o paralelo que eu estou fazendo? Ele vai se exaltar no seu coração. Amã vai ser exaltado pelo próprio rei. Lembra? Amã, sendo exaltado, etc. Tem muitos quadros na Bíblia que Deus dá poder para um determinado rei, para que ele cumpra as palavras de Deus. Então, lá no final, isso aí que eles vão fazer, uma união para tentar parar com o poder comunista. Então, o poder comunista vai voltar, sim. Não é a hora dele ainda. Agora é a hora do Partido Romano. Agora é a hora das igrejas romanas terem o seu tempo de refestelarem-se. suas núpcias, voz de esposo e de esposa, etc. Então, é isso que vai acontecer ali. Nesse período, veja, olha essa escritura que bonita, essa escritura aqui. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a Hans, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Um espírito de mentira, para enganar eles. para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão bem-aventurado aquele que vigia e guarde suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon é depois da tribulação. Então, essa congregação só acontece lá. Agora, congregar, aqui não está falando deles se unirem entre si. Não, congregar é para brigar. Vai botar todos eles dentro de um campo de batalha para eles se pegarem. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é uma união aí. Muito pelo contrário. Eles vão... Quando eles perceberem que foram enganados por Roma e a imagem da besta, é por isso que a última visão de 1933, nós vimos aquelas crateras nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque eles vão descobrir que quem fez o engano, na verdade, é a América. É a imagem da besta que vai enganar. Muito importante esse fato aqui. E eles vão descobrir que quem estava por detrás da América era Roma. E eles vão odiar a mãe e as filhas. Você entendeu? Eles vão ficar irados, revoltados contra a mãe e a filha. Isso é depois da tribulação. Falamos exaustivamente aqui sobre estas coisas aqui. Agora, para você entender um pouco melhor e o profeta fala sobre isso, talvez vou usar as citações daqui a pouco. Olha essa escritura que está falando desse evento. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida. Isso aí, quando eles quebrarem um acordo, eles vão se virar contra Jerusalém. Porque Israel também estava no acordo. E eles vão perseguir Israel. E essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na sua boca. Todo tipo de praga lá, né? Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles. Porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Eram amigos, mas vão brigar uns contra os outros. Eram amigos. Mas Deus vai, e esse é o plano de Deus, é fazer com que eles se peguem. Por isso que ele congrega todos eles juntos para eles se pegarem. E eles vão se auto-exterminar, não é? Auto-exterminar. Muito importante. Nós estamos falando agora depois do período da tribulação. Agora, Tchau. Tchau.